Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado! Obrigado! Plane Shot! Plane Shot! Plane Shot! Rocket Launcher! Plane Shot! 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 Mais lá. Ok. 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 O que é isso? Ok! Ok! A terceira missão é aquela base. É o deal or break. Exatamente. Vamos guardar. Continua, continua. Ah, não... Já não atarei tudo isso. Sei que ele está aqui onde ele vai, mas ele vai naquela terra. BAM! 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 O que é isso? 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 Sim. Não vou pegar. Que delícia. O que? Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Obrigado. King of Bombers King of Bombers Unfortunate, mas pronto Taniho Boa Obrigado Eu imagino que vais parar, Leil Vai ser de ouvir. Aaaaaaah! Ah! Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Bombus! Aaaaaah! We're done better. We're good. We're good. We're good. Thank you. Ah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Aaaaah! Espera, canhão e tens 30 bombas, é boa, eu não tenho quase bombas, vai agora lá. Acho que é assim. Tá lá, tá lá. Tá lá. O que é que é isso? Missão completada. 2 encarnadas. Missão 5, começar. O que? O que? O que? Tá? Tá? O que? Obrigado! Obrigado! Ah, vim bom Vai, tudo bem Tudo Já não tens, já não tens bombas Obrigado Agora é fácil, quer dizer Força Tu consegues Eu acredito A parte vai ser muito difícil Essa é a parte do início Não me deu nada aqui dentro de cima Vem 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 Então vamos lá! Temos um arma de ferro! Temos um arma de ferro! Hum! 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 Eu acho que ficou pendurado no... No espaço. Sim. É o... 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 Agora é só para cima, eu estou de volta. É o... É o... É o... Ok... É o... É o... É o... É o... É o... Caraca, essas pescasas, mano Sai, vai, racha Racha não tem nada, não Não, 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 não Não, não, não Não tem as bombas Obrigado Tchabooom Boa Boa Mission complete Já tá Fácil Relativamente fácil Pronto Pronto, isto foi combater com o crédito este jogo com dois jogadores, de certa forma Trabalhoadamente Mas, olha, funcionou Porque cada um só tem 50 escudos para a máquina Exatamente Que eu tirei da carteira do meu avô E a equipa Cobgaming Duo a despedir-se, até à próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí